Fala aí galera, Mane aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um episódio aqui da série de Minecraft E bora continuar, né galera? Vamos nessa, postei um vídeo mais cedo hoje aqui no canal, galera, se você não assistiu, assista, beleza? Foi o episódio 87, e olha só, estamos nos aproximando do episódio 90, onde eu deixarei o download deste mapa pra vocês, tá? No episódio anterior, eu tava construindo ali a montanha-russa, cara E eu confesso que eu esqueci de mostrar pra vocês, galera, aqui já tá funcionando a farm aqui, ó Aí, ó Boa Vamos ver se eles vão cair certinho lá embaixo, cara Caraca, velho Tá funcionando perfeitamente, perfeito, galera Opa, opa, acho que vou ter que aumentar um pouquinho mais pra cá, ó Ou não Não, acho que tá de boas Olha lá, elas vão ficar presas lá embaixo Boa, muito bom, cara Tá muito bom isso aqui Aí acabaram os ovos Esperança que eles se apanharam mais Muito bem, show de bola, galera É... deixa eu ver Eu tava lendo os comentários de vocês, tão pedindo muito pra eu trocar o piso da piscina, cara E... é verdade O piso da piscina tá de... Como é que é, cara? Tá de... tá de... É pedra e carvão, olha ali, ó É porque são águas minerais Eu tinha lido um comentário assim, também O cara falando que a minha piscina era de água mineral porque tinha minérios Faz sentido total Deixa eu pegar aqui o lápis lazuli Este aqui, ó Só que eu não sei se este aqui vai dar, cara Vou precisar um pouquinho mais Deixa eu ver... Galera, acho que eu vou fazer com laje de pedra Sério Boa, tenho dois packs aqui, ó É, eu vou fazer com laje de pedra Talvez eu ocupe este aqui Mas não é certo Mas eu vou levar lá, talvez eu ocupe Deixa eu pôr aqui Beleza Ah, tem outro lugar também que eu tenho que arrumar, galera Aqui, ó Que eu destruí no piscina anterior que eu tava minerando Ali embaixo, ó Exatamente aqui Um, dois, três E um Beleza Reformado Pera aí que eu esqueci de pegar a laje de pedra, galera Eu sei que tem quase um pack aqui também, ó Calma aí Onde é que tá? Não Aqui, um pack, ó Show de bola Deixa eu deixar este aqui aqui Deixa eu deixar este aqui também Não sei se eu vou precisar Na verdade eu vou, galera Deixa eu fazer bloco de redstone Beleza Eu quero mais Mais bloco Opa, não vai dar pra fazer um bloco este aqui? Ah, não Sobraram dois Tá Show Vamos pra lá agora Deixa eu começar aqui com a laje de pedra Aí depois eu faço mais se precisar Não sei porque eu tô andando com isqueiro também, cara Na verdade não é mais isqueiro, é pederneiro Mas enfim Ó Eu tenho que tomar cuidado também, galera Porque vai Quando eu quebrar aqui O fundo da piscina vai Pegar em alguma construção Tá Porque eu tinha feito Várias construções embaixo aqui da piscina Então temos que tomar cuidado Ó, vai ficar bem bonito o cara com a laje de pedra Vai ficar Show Eu vou tentar fazer assim Vou fazer primeiro em volta Tá Contornando a piscina E daí depois eu tento Pôr Ops O Aquele bloco de Concreto azul Em algum outro lugar, tá Bora lá então Rapidão E olha só, galera Deixa o like aqui no vídeo Beleza Pra gente tentar chegar aí A 3 mil 4 mil 5 mil likes Cara Seria muito, muito épico Então Deixa o like aí Tá Não custa nada pra você, cara Vai ajudar a divulgar o canal Olha ali que eu falei Tá Tá Ok Depois vamos lá Porque com certeza deve ter caído as tochas Né Acho que não tem mais nada pra cá De De construção Então tá de boa Podemos tirar tudo aqui rapidão Boa Caraca É muito rápido Fala sério Muito bem Olha aí Eu acho que galera Não vai dar pra eu pôr isso daqui, cara Não vai Não vai ter espaço Então Vou ter que Fazer tudo com Laje de pedra mesmo Partiu Terminar aqui, galera Quando eu acabar Eu volto Até daqui a pouco Vou pôr um XP aqui Quanto de carvão vai dar? Não vi a fortuna funcionando muito aqui, hein Muito bem, galera Terminado Olha aí Terminei a reforma da piscina É, ficou bem mais bonito Olha só Caraca Ficou show, hein Gostei, galera Gostei Eu vou entrar lá dentro da casa agora Ver na clarecida Que vai para O portal do Nether Deixa eu ver se caíram as tochas aqui Caraca, velho Olha só Ficou mais estranho Eu preciso mais de pedra aqui Vixe Eu joguei fora As que eu tinha lá Deixa eu pegar aqui Para a gente reformar isso daqui Cara Dois acho que já serão sede Vamos por ali Ali Aqui 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 Boa Reformado Reformado, galera Muito bom Deixa eu guardar de volta Essas pedras aqui Porque eu não vou estar ocupando elas Porque nós vamos precisar De bastante madeira Agora, galera Aí sim A gente vai Precisar de espaço aqui Ah, não Pedregulho fica aqui Eu preciso de mais pedregulho Para terminar A chegar até a vila Olha lá Deixa eu ver se tem mais por aqui Nove ali Boa Depois que eu terminar Galera Aquilo lá A gente vai atrás das madeiras Para a gente Continuar É A montanha-russa Tá Agora essa parte É muito trabalhosa Cara Vou colocar uns Dez mil milhões Madeiras ali Cara Tá Eu vou fazer até a vila lá Curvinha para a esquerda E já volto Olha só, galera Muito bom Vai Vai voando, cara Deu, deu, deu Boa Mais um pouquinho Para frente Eu estou pensando Como que eu posso fazer Para deixar Aquilo lá mais legal Tipo, a chegada Quando a gente Entra no carrinho Tá ligado Vai ficar bem massa Ainda não sei, cara Se eu faço Tipo, uma estação Isso que eu quis dizer Uma estação Não sei como que eu posso fazer Estou pensando Aqui, galera Daqui a pouco Eu descubro Vamos nessa Acho que vai dar, hein Galera, se liga Tem um villager lá embaixo É um bibliotecário Com certeza Nossa Eu joguei o zumbi mais perto dele Espero que o zumbi morra Na moral Vou ter que descer aqui Deixa eu aproveitar Vou ajudar o villager ali Cara Eu pensei que já tivesse virado Aqui, ó Uma vila fantasma Pelo jeito, não Trancar ele ali Cadê o outro? Aqui, fica aí Fica aí Para a sua segurança Fique aí Boa Deixa eu achar um lugar Para dormir aqui, galera Eu não quero ficar A noite aqui Os mesmos motivos Dos villager Olha só a impressão Minha Olha a minha Mas está presa aí, cara Nossa, ela spawnou Aí dentro, cara Que azar o dela, hein Que azar o dela Deixa eu fazer Aqui a descida Caraca, velho Está alto Boa Colocamos um ali Outro para cá Aqui, aqui E aqui Beleza Acho que está bom já Deixa eu ver Olha só Acho que está bom sim, cara Vamos ver Trilho, trilho, trilho Vai ficar meio estranho Essa subida aqui Mas, por enquanto Vai ficar assim, galera É, vai ficar assim Meia Caraca, velho Caraca, velho Tem muito bicho aqui Olha a quantidade de villager Deixa eu fechar essa porta aqui Nossa Caraca, velho Tem outro ali Boa Tá, está ótimo, galera Eu pensei que não tivesse mais nenhum villager aqui Mas tem Ainda bem É O próximo passo agora Será o seguinte Eu acho que Eu vou fazer reto para cá, galera Boa É melhor Tem que tirar as árvores daqui Infelizmente Adios Tinha uma mais lá em cima, cara Fala sério Uma mais lá em cima Tinha mais uma lá para cima Mais um galho Boa, boa Tá, melhorou Melhorou um pouco Tá, ok Agora, galera Vai começar o trabalho de verdade, cara Eu já vou fazer bastante stick aqui Com as madeiras que eu tenho Tá, eu vou fazer Cara, eu não sei se eu faço de carvalho Acho que de carvalho Melhor não Porque eu tenho pouco Entendeu? Então eu vou ter que fazer com outro bloco As cercas Deixa eu guardar Não sei se eu não vou estar ocupando Isso daqui eu posso guardar Isso daqui Isso daqui Isso Isso daqui Ainda não Opa, isso daqui eu vou precisar daqui a pouco É... Esses itens aí, galera Bom, eu já vou começar a fazer mais trilho É... Elétrico Eu vou voltar lá na casa Ah, não Peguei já o ouro Ah, não Acho que ficou um pouquinho de ouro ainda lá Vamos pra lá E depois eu vou pegar as madeiras Acho que vou pegar de... Pinheiro? Não sei, cara Acho que melhor De carvalho De carvalho ficaria melhor Se eu fizer uma madeira escura ali Talvez... É, pinheiro Talvez fique legal Mas... Carvalho Acho que vai ficar melhor, galera Vamos ver Nóis Né, galera Olha só como eu fiz, galera Eu reformei uma parte lá embaixo, tá Ah, ah Porque a gente tem que lembrar Que a gente vai... A gente vai vir de lá pra cá, né E vamos ir também Então tem que ter elétrico dos dois lados, galera Ó Boa Colocar dois, dois aqui também Espero que dê, cara Eu acho que não vai dar A gente vai precisar de bem mais Deixa eu pegar aqui o pedregulho Pra colocar aqui Beleza Deixa eu voltar aqui Colocar um, dois Subida E vamos indo, galera Vou colocar todo o trilho que eu tiver aqui Vou terminar Eu volto, ok? Até daqui a pouco, então Show de bola Acabaram os trilhos elétricos, galera Só ficaram aqui Estes aqui Os normais Agora eu vou fazer assim, ó Vou precisar de umas 20 tochas Eu ia usar bloco de redstone Mas... Ia gastar muito a redstone Boa Fala sério Eu não acredito Eu não acredito Uma coisa dessa Vou colocar um bloco aqui do lado Boa Vou colocar desse outro lado aqui agora Vamos ter que fazer assim Então, galera Ó Pra não gastar tanta redstone, ok? Vai ficar legal do mesmo jeito Vai funcionar do mesmo jeito Beleza? Bora lá, então Muito bem, galera Olha aí Quase lá já Terminando Deixa eu pegar o trilho Pera aí Vou pegar o trilho normal Deixa eu colocar aqui Vamos fazer um teste Olha lá Teste drive Boa Nossa Muito rápido Olha que bonito, cara A gente devia colocar algumas luzes aqui em cima também Ia deixar muito louco, cara Olha, só tá funcionando super bem, galera Subidas e descidas Foi tudo muito bem Show de bola Muito legal Pena que vai acabar aqui já na curvinha Yeah Muito bom Vou deixar nos espaços aqui, galera Um, dois, três, quatro, cinco Dos trilhos elétricos Um, dois, três, quatro, cinco E vou colocando o de ferro até ele acabar Afinal, não vou fazer nada com ele mesmo depois disso Só serve para isso Quatro, cinco Dois, três, quatro, cinco E outro que vai continuar ali depois Tá ok? Beleza Agora, galera Eu vou atrás das madeiras de carvalho Pra gente começar aquela outra construção aqui Que vai dar muito trabalho Porém Eu tô pensando nos pilares Eu quero colocar uns pilares ali Na parte de baixo da montanha russa Porque senão vai parecer que tá flutuando, né Tá voando Igual tá agora Isso é um pouco estranho, tá Deixa eu ver Eu vou colocar Começar colocando aqui na curva Boa Eu tenho que achar outro lugar pra gente pôr também Eu poderia colocar a parede de pedregulho E ia ficar legal Do mesmo jeito Eu acho que a parede de pedregulho Fica mais bonito, galera Fica mais interessante Mais fininho e tal Parece mais com um pilar, né Ok, eu vou lá Eu tenho alguns pedregulhos guardados na Sala de baús Eu acho, né Depois a gente Pega Caraca, hein Complicado Boa Depois a gente pega os carvalhos, então Bora lá Nossa, cara Uou Olha só Meu teclado tá bugado, galera Fala sério Como assim Seguinte, galera Eu vou pegar Pedregulho aqui da mina Porque pra lá não tem mais, cara Vamos nessa, então Opa, tem mais ferro aqui Maravilha Aproveitar, vou pegar tudo também Caraca, velho Muito ferro Beleza Show de bola Muito bem, galera Já conseguiu o suficiente aqui Deixa eu colocar o ferro aqui, ó Boa Ah, deixa eu usar essa crafting table aqui mesmo Pra fazer a parede de pedregulho Tá, eu não sei quantas eu vou precisar Então eu vou fazer um pé aqui e já era Tá ok Beleza Vamos lá colocar isso Depois eu vou partir pegar o carvalho O carvalho eu vou pegar lá no pântano, né, galera Faz mais sentido Porque é lá onde tem mais carvalho Deixa eu começar antes aqui, ó Ah, vixi Lembrei de uma coisa agora Que eu não consigo subir em cima do carvalho, galera Do carvalho não Da parede de pedregulho Igual eu Igual a gente faz aqui com o bloco, né Não dá pra subir Boa Mais um E aqui Isso aí, galera, ó Vai ficar da hora Deixa eu deixar esse bloco de baixo aqui, cara Que estranho que ficou, cara Beleza Deixa eu ver É, melhorou bastante Cara, eu acho que era Nossa, era melhor ter colocado outro aqui, ó Mas ali acho que já ficou bom, tá Bom, vamos colocar lá agora Deixa eu ver como que eu vou fazer isso Vou precisar de mais blocos Caraca, qual que é o bloco agora, mano Você é louco Galera, fala sério A gente vai precisar de mais uns dois packs, cara De parede de pedregulho Porque foi um pack, cara Naquela outra parte ali Naquela parte maior Ó, e acabou aqui já Fala sério Olha só Olha o outro daqui dali, cara Muito louco Eu podia subir e tirar aquela parte de baixo aí também Que ficou mó estranho Igual eu fiz na outra parte Olha só, galera, como tá ficando Tá ficando bom, né Muito bom, cara Muito legal Vamos lá pegar mais pedregulho, então Vou pegar daqui mesmo, ó Ele não precisa sair longe, cara Show de bola Já consegui aqui Mais um pack Talvez daqui dê Se temos a parte reta aqui Que é bem menor Bom, vou ter que colocar outro aqui Logicamente Não, não vou Caraca, velho Não vou alcançar Vai lá, vai lá Boa Vai lá, cara Tá muito fácil Boa Show Vou colocar agora a galera pra cá Não sei de quantos e quantos blocos Não vou contar Vou ir apenas colocando, tá Vai lá Mais um pouquinho aqui Caraca, velho Acerta Boa Muito bom Muito bem, galera Será que era um dos nossos villers, cara? Eu acho que era, hein Coitado Virou zumbi Olha só como ficou, cara Muito bom Come batata, velho Bora Aí, beleza Ficou muito bom, galera Olha só Vou colocar umas tochas Agora por perto Cara, se deixasse assim Já ia ficar muito legal Se deixasse só assim Já ia ficar muito bom Eu acho que eu vou deixar assim, galera Não sei se eu vou colocar as cercas Eu confesso que Eu gostei muito Desse jeito que ficou Acho que eu deveria colocar Umas tochas Nas laterais Pra melhorar A iluminação E ficar mais bonito De longe também, galera Acho que eu vou fazer isso, hein Porque o resto é de boas Olha só que legal que ficou, cara Porque se eu fizer igual a outra Lá com cercas Eu vou estar copiando De mim mesmo Na minha própria série, cara Vai ficar estranho Deixa eu colocar uma tocha aqui Boa Colocar os dois lados, né Beleza Vou iluminando aqui, galera Vamos ver como fica Aproveitar que tá a noite Deixa eu dar uma olhadinha De longe depois Mais outra por aqui É isso aí, galera Já volto pra gente ver como ficou Muito bem Terminei Deixa eu pegar aqui Vamos ver aqui De cima da mesa, galera Vamos ver Vamos ver Olha aí Caraca Ficou muito louco Ficou muito massa Boa Poderia ter sido mais alta Né, galera Algumas partes Alguns trechos Né, tipo Da altura daquilo lá Caraca, ele lá Ficou muito alto Fala sério A gente vai ter que dar um pulo Daqui a pouco lá, cara Beleza, então, galera Temos concluído A montanha-russa Até a vila Vila Essa Que a gente vai ter que Fazer uma muralha, cara Pra defender os villers Porque vocês viram que o outro Ele já virou zumbi Daqui a pouco dá a vila fantasma De novo, cara Ou melhor Pela primeira vez Não sei se já tinha virado antes Bom, eu vou subir lá em cima, galera Pra gente saltar Do tobogã Esse daqui não é um tobogã, cara Esse daqui é um trampolim Vamos saltar o trampolim, cara Boa Demorou, mas cheguei, cara Já tá amanhecendo Olha só Nossa Que épico Vamos lá Eu vou saltar de novo Com a câmera diferente Com a câmera assim, galera Eu curti, cara Foi muito massa Se bem que Eu acho que Fala sério Assim também é da hora Né, eu vou saltar assim No episódio anterior Eu comecei Daquele outro jeito Então agora eu vou assim Diferente E foi Nossa, cara Que loucura Boa, boa, boa Vai, vai, vai Meio Boa Eu vi que uma inscrita Tinha me desafiado A cair no colchão Aqui na cama elástica Saltar por cima Dessa proteção aqui Da piscina, tá ligado E eu consegui, cara Cumpri o objetivo, hein Cumpri o objetivo, hein Muito bem, galera Eu acho que com isso Então Eu fico por aqui Muito obrigado E nos próximos episódios A gente continua Valeu Era isso, galera Até lá Tchau, tchau É nóis Falou